Fala estrategista, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar sobre como adicionar ganhos exponenciais na sua carteira sem aumentar os riscos daí foi uma estratégia que a gente até fez um vídeo aqui anterior e muita gente acabou perguntando, pedindo para detalhar um pouquinho mais falar mais sobre essa estratégia que podemos utilizar principalmente em ativos que tem uma volatilidade menor ativos que não costumam se movimentar tanto, seja para cima ou para baixo que tem uma movimentação mais suave mas você consegue utilizar o mercado de opções para adicionar esses retornos exponenciais sem necessariamente estar aumentando o risco então é isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho mais na prática o que eu olho principalmente para tomar essas decisões e montar essas estratégias então antes de mais nada já deixa o seu joinha aí no vídeo se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreve agora e vamos nessa Bom, então primeiro vamos falar aqui um pouquinho sobre o mercado de opções então, muita gente acaba utilizando esse mercado para especular e quando a gente vai ver a forma que os grandes investidores utilizam basicamente para proteger carteira e gerar renda contudo, alguns fundos também a gente vê que utiliza para adicionar exponencialidade de determinados ativos como a gente tem aí também grandes investidores que fizeram isso em ações que tem uma volatilidade um pouquinho menor basicamente no mercado de opções, o que a gente tem? a gente tem dois tipos de opções as opções de compra, que são as chamadas de calls e temos as opções de venda, que são as chamadas de put basicamente, eu vou botar aqui só o titular quem compra essa opção tem o direito de comprar um determinado ativo em uma determinada data, por um determinado preço e quem tem essa opção paga, obviamente, o titular vai pagar para ter o direito de vender um determinado ativo beleza, então, dado isso daqui, essa estratégia envolve trabalhar com essas opções de compra principalmente quando os ativos estão negociando em região de desconto Léo, o que é isso? a gente tem basicamente os ciclos econômicos e os ciclos de mercado e ficou assim, né? a gente tem momento ali de retração, contração da economia e que os mercados acabam caindo bastante e a gente tem a versão a risco e aqui é uma situação onde gera medo e aversão e tudo fica muito descontado quando as economias começam a bombar a economia começa a acelerar, a crescer a gente tem uma situação onde tem um otimismo aqui em cima, que acaba gerando fomo medo de ficar de fora de uma grande oportunidade e acaba ficando tudo muito caro no médio e no longo prazo, o que acontece? você tem a região média então, no médio e longo prazo, os preços eles tendem a convergir para essa média de valuation que é chamado também de preço justo ou valor intrínseco de uma ação beleza dito isso, o que o velho investing, por exemplo, trabalha? comprar ações de boas empresas que estão negociando abaixo do seu preço justo ou seja, pegar esses momentos onde a gente tem medo e aversão e fazer a compra de companhias que são boas companhias e depois eu faço um vídeo aqui também como é que a gente faz para encontrar as melhores empresas para investir e montar uma carteira aqui nos Estados Unidos até porque são muitas ações que a gente tem lá mais de 5 mil empresas então, tem como a gente facilitar essa busca beleza o que acontece? eu vou pegar aqui as ações da Cisco então, o que a gente vê? a Cisco, uma empresa extremamente sólida é uma empresa que tem uma boa performance só que é uma empresa que tem uma volatilidade menor então, valoriza de forma um pouquinho mais branda da mesma forma que desvaloriza também bom, o que eu olho? então, eu vou pegar aqui para vocês essa parte aqui de valuation e eu peguei basicamente aqui o modelo de fluxo de caixa descontado por saída de EBITDA para chegar ao preço justo da ação e a gente tem um cenário aqui mediano, um cenário elevado e um cenário mais baixo um pouquinho mais, digamos assim, pessimista e aí, está todos os dados que foram utilizados aqui em cima para fazer esse cálculo do preço justo o que a gente chega aqui? a gente chega a um preço justo mediano ali na casa de 63,98 dólares a ação cotada a 45,68 ainda que a gente pegue aqui esse valor é o 59,18 a gente tem uma expectativa de crescimento frente ao preço justo aqui, na casa de 29,6% frente ao valor mediano, 40,1 frente ao valor que a gente tem aqui mais alto de 51,3 então, vamos supor que eu resolvo comprar as ações da companhia aqui beleza, Léo estou achando que está em um preço interessante vou efetivar a compra da companhia o que eu posso fazer para adicionar essas condições de ganhos exponenciais? possibilidade número 1 é pegar aqui para o final de 2024 ou até início de 2025 e fazer o que? a compra de uma opção no dinheiro um pouquinho mais longa o que você vai ver? o meu custo de aquisição ele sai dos 45 dólares para os 49 então, beleza ele saiu dos 45 meu custo de aquisição para os 49 neste primeiro momento ok e o que acontece se de fato o mercado subir? vir pelo menos aqui para essa região de preço justo da ação que ali é a casa dos 59 e 18 subir esses 29% a gente vai ter o seguinte cenário a gente vai ter, obviamente essa ação valorizando mas a opção que a gente pagou aqui 3 dólares e 55 cents sai dessa casa dos 3 dólares e 55 cents e vem custar pelo menos a diferença dos 59 para os 45 então a gente teria aqui 59 para 45 uma opção que sairia dos seus 3 e 55 para os 14 dólares pô, legal Léo interessante então o que acontece? eu fiz a compra aqui das ações vou fazer pelo modelo de fluxo de caixa eu fiz a compra aqui das ações vou botar aqui nos 46 46,00 gastando 4.600 dólares e comprei a opção gastando 355 dólares o que acontece? se o ativo vai lá para essa região dos 59 dólares eu tenho uma opção que vai valorizar e posso vender essa opção não preciso exercer o meu direito de comprar a ação eu posso simplesmente vender a opção ao qual estará valorizada então eu colocaria aqui 1.400 no bolso o que a gente faz? vamos ver aqui então eu gastei 4.600 para comprar a ação vou botar aqui 4.600 eu gastei 4.600 para comprar a ação gastei 355 para comprar a opção e depois quando eu consegui vender essa opção aqui com lucro meu custo total foi de 3.555 dólares se você tem 100 ações o que que acontece? seu custo de aquisição também chamado de cost basis caiu para 35 e 55 então uma rentabilidade que você teria ali na casa dos 29% ele vai passar a ser vamos pegar lá dos 59 para os 35 55 vai passar a ser de 65% bom né 65% ah Léo e se passar o período ali passou a primeira semana ali de janeiro essa opção virou pó deixou de existir e só depois o mercado foi de fato buscar ali os seus 59 dólares ou obviamente na medida em que a empresa vai aumentando o lucro esse preço justo vai subindo também vamos dizer que isso aconteça depois beleza eu teria aqui cadê 6, 7, 8 eu teria aqui um custo de aquisição nos 49 e ainda assim uma rentabilidade de 20% beleza então qual que é o meu contraponto aqui eu arrisco 9% aqui dessa eventual valorização para tentar mais do que dobrar o meu retorno é uma condição que na minha concepção acaba compensando bastante fiz isso para as ações de Bank of America deu um excelente resultado consegui jogar o custo de aquisição bem lá para baixo eu sigo segurando ali o ativo na minha carteira mas é uma condição aqui que compensa é porque você falou sem aumentar os riscos porque o risco é uma probabilidade de se ter uma perda permanente se tratando de longo prazo probabilidade de se ter uma perda permanente evidentemente ali nesse risco seria uma condição em que a empresa viesse a quebrar então a gente não acaba a gente acaba não aumentando o risco nessa condição porque estamos trabalhando com uma empresa boa que tem bons fundamentos e baixo risco obviamente que a gente está atrelando aqui o risco ao valor e não ao preço então essa é uma forma principalmente que o velho investe em óleo de visualizar o risco então de forma simples essa seria a estratégia obviamente o que eu gosto de fazer aqui eu gosto até mesmo de pegar opções mais longas ali para janeiro de 2026 por exemplo ah Léo mas você vai pagar mais caro aqui na opção você vai pagar você vai ficar com um custo de aquisição aqui maior beleza de vez de ficar 49 fica 51 37 tem dois anos para essa opção maturar e o mercado vir com essa movimentação de alto então você dá tempo até mesmo para o ciclo se desenvolver e tem outro detalhe importante em dois anos o valuation que a gente calcula o preço justo ele já não fica em cima do 59 ele vai ficar em cima de um valor maior principalmente na medida em que a empresa vem aumentando o seu lucro por ação então essa condição acaba se tornando ainda mais atrativa beleza se tiver gostado do vídeo já deixa o seu joinha tem um ebook que a gente preparou está novinho recém lançado que é como você investe nos Estados Unidos partindo do zero enviando dinheiro lá para fora enfim tem um guia completo aqui são mais de 109 páginas obviamente você pode ir lendo aos pouquinhos os pontos que te interessam então está aqui embaixo na descrição desse vídeo já acessa lá e já confere no mais é isso ficamos por aqui um grande abraço e até a próxima tchau tchau tchau